As coisas do passado devem ficar no passado. Bem, não em todos os casos. Algumas coisas estranhas enterradas no passado apareceram no presente. E no vídeo de hoje, trazemos 10 dos mais estranhos. De um mosteiro à beira do mundo, até uma ponte do diabo. 10. Mosteiro nas ilhas Skellig. Quando os produtores foram em busca de um cenário isolado para o filme Star Wars, Os Últimos Jedi, encontraram as ilhas Skellig, um dos lugares mais isolados do planeta. Localizado nas profundezas do condado de Cary, na Irlanda, você poderia chamar esse lugar de extremidade do mundo. Mas, ainda mais surpreendente, é o edifício que a ilha abriga. Sentado na ilha, a cerca de 200 metros acima do nível do mar, está o mosteiro Skellig Michael, um dos artefatos mais antigos do mundo. Recentemente nas telonas, o edifício é conhecido como o lendário esconderijo de Luke Skywalker. Mas a maioria das pessoas não sabe que o edifício existe desde o século VII. Embora ninguém possa identificar exatamente quem construiu o mosteiro, os pesquisadores concordam que quem o construiu fez isso para fugir do resto do mundo. 9. Resort Varocha Este próximo lugar parece uma cidade fantasma. Com nada além de carros e prédios ao redor, é fácil imaginar que algo terrível aconteceu aqui. O Resort Varocha pode ser uma sombra de seu passado hoje, mas antes de parar de receber visitantes, era uma das maiores atrações da Europa. Pessoas de todo o mundo, de estrelas de cinema e esportistas, frequentavam o local. No entanto, tudo piorou depois que o exército turco assumiu a cidade em 1974. Embora a Turquia ainda reivindique a área, o Resort Varocha é cercado e o público não tem acesso a ele. O isolamento forçado transformou-o numa cápsula do tempo com carros dos anos 1960 e 1970 ainda estacionados em garagens e alojamentos de férias ainda cheios de roupas e objetos pessoais. É seguro dizer que ninguém está voltando para os ir buscar. 8. Ponte do Diabo Este próximo objeto é chamado de Ponte do Diabo. O que não é legal, porque se você tiver a chance de pegá-lo num ângulo certo, essa ponte em Ardino, na Bulgária, é uma das pontes mais bonitas do mundo. Isso nos leva à questão, como uma estrutura tão magnífica ganhou um apelido tão horrível? Para responder, temos que retroceder até 1515. Foi nessa época que a ponte foi construída por um homem conhecido apenas como Dimitar. Dimitar construiu sua ponte sobre as ruínas de uma ponte romana mais antiga para ligar o mar Egeu ao vale norte da Trácea. No entanto, antes que ele pudesse completar a estrutura, a tragédia aconteceu. Dimitar perdeu sua esposa, o que o obrigou a terminar a construção de Luto. As lendas dizem que ele enterrou seus restos mortais dentro da estrutura e seu espírito assombra a ponte à noite. 7. Castelo de Bannerman Quando pensamos em antigos castelos abandonados, geralmente imaginamos antigos edifícios europeus ou mosteiros em lugares distantes. Mas prédios abandonados também podem estar em áreas metropolitanas. Na verdade, os moradores de Nova York nem precisam viajar muito para ver o deles. Chama-se Castelo Bannerman e é uma das relíquias mais antigas que chegaram ao mundo moderno. Localizado perto do rio Hudson, o Castelo Bannerman era uma fortaleza usada para abrigar armas pesadas e provisões militares. Foi construído em 1900 pelo vendedor militar escocês Francis Bannerman. Embora a maior parte do castelo tenha sido usada para armazenamento, Bannerman usou um quarto para sua casa de verão para ele e sua família, até que uma explosão de pólvora em 1920 danificou o castelo e o tornou inabitável. 6. Submarino da Líbia Em seguida, temos um submarino de nível militar parado em uma doca russa. Hoje em dia, este submarino vive em Kronstadt, na Rússia, mas na época era um dos orgulhos e alegrias do exército líbio. Lançado em 1976, o submarino foi usado para muitas missões de reconhecimento e teve um bom desempenho no início dos anos 2000. No entanto, ele teve alguns problemas e teve que ser enviado para a Rússia em 2005 para reparos. Já se passaram 17 anos e o submarino ainda não entrou em ação. Olhando para isso agora, não parece que um único reparo foi realizado nele. Há especulações de que os reparos foram interrompidos por causa da agitação no país. Desde que o líder foi deposto, os russos não viram motivo para trabalhar no submarino e ele permanece parado até hoje. 5. Ford Lange Nesse país tropical que é o Brasil, está uma cidade pouco conhecida chamada Fordlândia. Se esse nome soa familiar, é porque foi construída e batizada em homenagem ao empresário e pioneiro automobilístico Henry Ford. Durante a década de 1920, o senhor Ford estava preocupado que o preço da importação de borrachas da Europa para seus pneus de carro estava ficando muito alto. Então, para cortar custos, ele montou sua fábrica de borracha no Brasil. Mas então, ele levou seu plano um passo adiante e construiu uma cidade ao redor da fábrica. Os funcionários moravam na área, frequentavam escolas e eram governados pelo próprio prefeito Henry Ford. No entanto, como a maioria dos lugares, não demorou muito para que houvesse problemas. Ford era vegetariano, então proibiu a carne e a proibição se estendeu ao álcool. Logo, todos os aspectos da vida dos funcionários foram controlados. Não demorou muito para que se cansassem e em 1920, os funcionários se rebelaram e abandonaram a cidade. 4. Disneylandia chinesa O próximo lugar emite uma aura pós-apocalíptica. Se ninguém lhe dissesse, você provavelmente pensaria que acabou de tropeçar em um assentamento de humanos que sobreviveram a uma invasão alienígena. Mas este lugar não é um assentamento pós-invasão alienígena. Na verdade, é um parque temático, ou pelo menos deveria ser. Em 2016, a Disney abriu um parque temático da Disneylandia na China. Anos antes de a China aceitar o gesto, porém, eles tentaram montar seu próprio parque temático de fantasia. No entanto, o plano falhou e o resultado é o que você vê aqui. A construção começou em 1994 e, por um tempo, parecia que o governo chinês estava a caminho de se igualar à Disney. Várias estruturas foram montadas na ilha de Chenzwang, na China, cerca de 32 quilômetros a noroeste do centro de Pequim. No entanto, vários problemas, juntamente com eles não conseguirem vender um único ingresso, forçaram o governo a fechar em 1998. Desde então, os agricultores reivindicaram a fazenda e o esforço de demolição em 2013 a viu reduzida a esqueletos de sua antiga glória. 3. Eurostar Podre A construção do Canal da Mancha foi um projeto cooperativo franco-britânico que levou várias décadas e centenas de milhões para ser concluído. O túnel ligava o Reino Unido ao continente europeu e os trens que o operavam eram trens altamente especializados que podiam percorrer a rota em pouco mais de duas horas. É por isso que foi surpreendente quando imagens de um desses trens apodrecendo em uma vila francesa surgiram online. O trem em particular é o Eurostar 373018. Embora não pareça agora, costumava ser um dos trens de alta tecnologia mais rápidos do planeta. Podia atingir velocidades de até 186 milhas por hora e transportava mais de 300 passageiros entre Londres, Paris e Bruxelas. Funcionou de 1994 a 2015 antes de ser aposentado e abandonado na vila francesa de Valenciana. 2. Floresta Flutuante Com o nome como Floresta Flutuante e uma aparência misteriosa, é fácil supor que este próximo objeto é uma floresta mítica. Mas não é isso. É um navio de 102 anos que encontrou uma nova maneira de navegar. Por muitos anos, Homebush Bay, um depósito de sucata de navios, foi o local de descanso de milhares de navios. Vários navios foram enviados aqui para serem destruídos. No entanto, um desses navios teve outra chance de vida. Originalmente lançado como OSS Corrimal, esse enorme animal de aço de 1.140 toneladas, construído em 1911, foi usado para transportar suprimentos para as tropas americanas estacionadas na região do Pacífico durante a Segunda Guerra Mundial. Após a guerra, o navio foi enviado aqui para ser desmontado, mas enquanto outros foram incendiados, este permaneceu intocado. Ele flutuou um pouco, mas as mãos da natureza o tocaram e estava coberto de raízes, manguezais e árvores. 1. Baía de Balaclava Falando de lugares que parecem uma explosão de um futuro apocalíptico, chegando em número 1, temos uma base secreta de submarinos na Baía de Balaclava. Até agora, você provavelmente pode dizer que este lugar não é usado há algum tempo. Cada espaço parece vazio e a única coisa que mostra qualquer evidência de que os humanos já viveram aqui são máscaras de gás e você esperaria ver um velho submarino enferrujado. Mas isso seria o que você imaginaria em um lugar abandonado há mais de 30 anos. Alguns anos atrás, este lugar era um dos lugares mais fortemente vigiados em todo o mundo. Perfeitamente escondido na enceada aberta do Mar Negro, na Península da Crimeia, era uma zona militar restrita repleta de centenas de submarinos do exército soviético. Foi projetado para sobreviver a qualquer ataque nuclear dos Estados Unidos durante a Guerra Fria. Felizmente, os Estados Unidos nunca atacaram e a base não foi usada até que se perdeu no tempo. Você acha que esta base voltará à sua antiga glória? Vamos ouvir seus pensamentos na seção de comentários.